Olá! A biblioteca do QC é muito vasta e possui componentes dos mais variados fabricantes, mas se por acaso ao longo do projeto surgir a necessidade de cadastrar um novo componente, a gente pode fazer isso. Então eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo que vão auxiliar no encontro dessas informações, como por exemplo blocos, DWG e alguns sites fabricantes comuns aí que a gente pode encontrar. E agora eu vou mostrar como a gente pode cadastrar um componente do tipo disjuntor. Para isso, eu vou começar indo lá no site do fabricante. Eu vou usar um modelo de disjuntor da STEC, então eu vou acessar o site aqui da STEC. Vou digitar aqui a referência do componente, SD-D6-1C10. Acessando o site consigo ter acesso às informações mais atuais da peça e para o QC a gente pode registrar muitas informações, mas o que mais vai ser interessante agora serão as propriedades elétricas e as características mecânicas, como por exemplo a dimensão. Depois de buscar essas informações atualizadas no site do fabricante, a gente pode jogar as informações que a gente quer lá dentro do QC, para gerar relatórios automáticos, listas. A primeira coisa que eu vou fazer é desbloquear as alterações na pallet. Então eu vou vir aqui no cadeado vermelho e vou utilizar as credenciais padrões Admin e o campo de senha vazio. Vou dar um OK aqui. Com a pallet desbloqueada, então, eu vou acessar a pallet de componentes, clicar com o botão direito sobre a pasta de componentes e clicar em Novo componente. O QC irá abrir um assistente e eu vou avançar e começar a registrar esse disjuntor. No tipo do disjuntor, informaremos qual é o equipamento. O comportamento que a gente define aqui vai ser o comportamento dessa peça lá no QC. E aqui no nome, a gente coloca a identificação do componente lá na pallet de componentes. Nesse caso, vou preencher com as características que vão me ajudar a escolher esse produto na prateleira e inserir no projeto. Então, como é um disjuntor monopolar, série SD61, que protege o circuito sobre a curva C, vou começar a preencher isso. Ele vai trabalhar em 220V, corrente alternada, com corrente nominal de 10A. E por fim, aqui eu vou colocar a referência dele para garantir que é essa peça aqui que eu vou estar inserindo no projeto também. É importante colocar informações relevantes, pois poderemos encontrar rapidamente a peça dentro da biblioteca, inserir o componente correto no projeto e ainda manter a biblioteca organizada. A gente pode compartilhar essa biblioteca com outros projetistas, então é interessante manter um certo padrão. Nos desenhos do componente, eu vou usar o copiar D, que permite utilizarmos o mesmo bloco de outro componente. Então, eu vou localizar esse disjuntor monopolar na minha biblioteca e apontar essa cópia. Como já vimos em outro vídeo, é possível reaproveitar uma outra representação, pois o QC possui propriedades automáticas. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição e falar um pouco mais sobre isso. Na parte de layout, eu vou importar um arquivo DWG que eu baixei, com o desenho do layout já pronto. Então, eu vou localizar esse arquivo aqui na minha máquina, com a opção importar e vou editá-lo apenas para confirmar se está dentro dos padrões do QC, que são layer zero, nenhuma camada, então adicional, dentro do bloco e também não possuir blocos dentro do bloco. Para isso, eu vou clicar com o botão direito na Ribbon e vou habilitar a palette de propriedades. Vou fazer a combinação de teclas CTRL A e vou confirmar se possui algum bloco dentro dessas entidades, ainda vou confirmar se está tudo na layer zero também. Vou executar o comando PU para purgar o desenho e depois de conferir tudo, eu vou determinar algumas propriedades. Vou determinar aqui uma propriedade de distância que vai ser utilizada na inserção em lote. então essa distância é a largura horizontal da peça, que a gente conseguiu ver lá no site do fabricante. Ainda, vou só adequar aqui a relação para ficar no local apropriado. Depois de conferir isso, eu vou começar a determinar as propriedades de listagens, dando um avançar. O tamanho do corte é um legado das versões anteriores do QC, por isso a gente não precisa alterar. Incluir nas listas eu vou deixar como sim, já que eu quero o disjuntor em listas de materiais e outros relatórios automáticos. O impedir também vou deixar como sim, e impede dois disjuntores chamados Q1, por exemplo. E esse Q1 é proveniente do nome automático, que geralmente é normatizado, pode ter um prefixo K para contatores e nesse caso eu vou colocar Q0, então os disjuntores serão Q1, Q2, Q3 e assim. Exibir as propriedades sempre na horizontal não vai ser necessário nesse caso, e nem manter o nome do fio, isso alguns projetistas utilizam para bornes. as características do componente eu vou definir abaixo, mas eu não preciso informar todas. Para o disjuntor eu vou informar a descrição em português e a descrição em inglês. A descrição em português inclusive eu vou aproveitar como nome do componente. E a descrição em inglês na verdade vai ser só a tradução desse nome. O fabricante eu vou escrever stack, o código do fabricante também vou inserir o que estava lá no site que a gente utilizou para buscar o componente, e o código interno de sistema é o código que pode ser da sua empresa, que pode ser utilizado para depois importar em algum RP e aparecer em alguma lista de materiais. Nesse caso eu vou atribuir 020597. A corrente nominal para esse disjuntor vai ser de 10A, eu vou avançar, e aqui a gente pode vincular um acessório, mas no caso de um disjuntor eu não vou fazer isso. Isso poderia servir para um fusível, por exemplo, em que a gente sabe que precisa ter base, anel de proteção sempre agregados. No disjuntor, em algum projeto específico, depois a gente pode vincular um acessório durante o projeto. Vou dar um avançar, e aqui a gente pode escolher a pasta em que o disjuntor ficará na biblioteca. Assim a criação vai estar concluída. O processo para outros componentes é muito semelhante, para contatores, bornes, relés. O processo basicamente é a busca por catálogos e informações, que foi o que a gente fez no início, acessando o site da STEC. A atenção às diretrizes da sua empresa ou seus padrões de projeto, antes de começar a cadastrar, para manter esses padrões durante o cadastro. A designação das representações, então, são os desenhos, tanto de esquema elétrico, quanto de layout mecânico. E o layout mecânico geralmente está disponível no site dos fabricantes. Já o esquema elétrico geralmente é normatizado e a gente pode reaproveitar utilizando as propriedades automáticas. elétricas. Depois, a designação das propriedades elétricas, que foram a corrente, a tensão e outras informações que a gente poderia ter disponibilizado. Feito isso, a gente vai ter um disjuntor novo na biblioteca e já está pronto para utilizar no projeto. Assista a mais vídeos, inscreva-se na nossa base de conhecimento e deixe nos comentários a sua opinião. Se você tiver algum assunto que gostaria de ver nos próximos vídeos, comente aqui também. Até a próxima! E aí